Não aguentei de saudade, juntei as minhas músicas. Vai abrir mão de tudo? Agora que estamos tão perto do nosso sonho. O sonho é só seu, não meu. Não vou conseguir sem as suas canções, Hector. Eu vou embora, Ernesto. Você pode me detestar, mas pra mim tá decidido. Eu nunca vou te detestar. Se precisa ir, então eu me despeço com um brinde. Ah, amizade! Eu moveria céus e terra por você, meu amigo. Salud! Você me levou até a estação, mas eu senti uma dor no estômago. Pensei que fosse pela comida. Pode ter sido aquele chorizo, parceiro. Ou talvez a bebida. Eu acordei morto.